Música Marcia, num efeito, é eu segurar você Eu acho que isso seria uma grande sacanagem com o meu amigo Então eu quero te pedir permissão Posso? Porque ele é um grande fã seu Ele pode, ele te segurar? Gente, o meu sonho era ser segurado pela Luísa Mas eu vou ter que trocar, né? Porque o sonho dele é me segurar Então, peraí Tem que me matar, assim, isso Eu tenho a pena, eu vou ficar aqui Olha que eu vim a bunda bem bonita, gente Mas como é que eu fico aqui? Nossa, a minha bunda é muito bonita É assim, Luísa Que isso? Porra, tem um filipaque aqui, mano Fai de boa, Marcia Marcia, vai mais pra trás Má, mão pra cima, Marcia Mão pra cima, mão pra cima Deixa eu revistar ela pra ver se ela não tá Mão pra cima, corpeta Deixa eu revistar, deixa eu revistar Mão pra cima, corpeta Hã? Olha pra lá, Marcia Ah, você tá, você tá, você tá Vai, joga ela na frente Vai Mas ela não pode me olhar Tá bom Sabe o que você faz, corpeta? E eu vou pra cima do sabonete E eu vou pra cima do sabonete Você vai pra cima do sabonete Tá, são cinco É Então, eu joguei perto de você Não choca Uba, uba, uba Uba, uba, uba Ei Opa, esse ônibus tá foda Atenção Muita abusão tem, mano Mas, peraí, mas você não tem o... Vai Valendo, vai Cura ela, corpeta Basta em cima dela, corpeta Corpeta, você tem que ir em cima dela Corpeta Vai Cura ela, Francesa Vai Vai Cura Vai 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 Por que Você tem que ir? Vai Porque Por que Pode Você tem o olho, não parece não Para Pode Não parece sim Para Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Vai Que droga do meu Parou 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 É Ei Eeeeeeeeeeeeee! Eu odeio! Você que foi! Eu quase! Não estava o negócio aqui no começo! Aquele voou! Não! Mas você foi! Não foi nada! Aquele voou mesmo! Não, mas calma, então foi pra cá! Eu peguei na minha mão! No começo eu peguei na minha mão! Não foi! Sim, porque o negócio não estava aqui! Não estava! Então tem que voltar, mano! Não! Tem que voltar, tá tudo errado! O negócio não está aqui no começo! Foi na minha mão! Tá tudo errado, né? Mas comigo você pegou quantos? Nenhum? Não, você me deu uma tarela que ela me jogou no... Você pegou quantos? Nenhum! Ponto prazo com o nariz! Ponto prazo! Ponto prazo! Eu peguei em quatro, tá gente? Só ficou um aqui dentro! Olha gente, devido a uma roupalheira, porque eu peguei o sabonete e a Luísa... A Luísa, para, para, para! Aí eu fiz chapinha hoje! Não, a Luísa... Olha o que acontece! A Luísa não me deixou pegar, eu peguei o sabonete, eu joguei aqui e essa... Ela deu na linha não! Luísa, faz com ele de novo! Essa biscate não... Não fez nada, ela deu na linha não! Não fez aqui dentro, não fez aqui dentro! E agora quando vai ela, que as piriguetes são amigas, aí ela colocou dentro! Faz de novo! Repete essa porra! Eu quero ver! Tá tudo errado! Repete de novo! Repete! Repete essa merda! vem aqui agora! Pai pedestal! Tranquil. Pai!